Matou e bebê Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Quem te ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, 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 foi Foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi os peixinhos do mar Foi os peixinhos do mar Amém. Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o chimpanzé! Ah! 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 João corta o pão Maria mexe o angu Tereza põe a mesa Para a festa do tatu João corta o pão Maria mexe o angu Tereza põe a mesa Para a festa do tatu João corta o pão Maria mexe o angu Tereza põe a mesa Para a festa do tatu Matou e Fifi Matou e Fifi Qual é o instrumento musical que está tocando? Vamos escutar de novo, mas agora com os olhos fechados Vamos ver? É o piano! Música Música A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só. Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem é cascadura. Ha, 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 ro, 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 ela tem é cascadura. Ha, 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 ro, 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 ela tem é cascadura. A barata diz que tem uma cama de setim. É mentira da barata, ela tem é de capim. Ha, 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 ro, 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 ela tem é de capim. Ha, 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 ro, 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 ela tem é de capim. A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata, ela tem o pé penudo. Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé penudo. Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé penudo. A barata diz que tem um pinguim de geladeira. É mentira da barata, era tudo brincadeira. Ha, 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 ro, 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 era tudo brincadeira. Ha, 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 ro, 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 era tudo brincadeira. A galinha Josefina pôs um ovo em palha fina e tratou de o aquecer para o seu filho nascer. O filho nasceu, cresceu e que belo galo deu! Qual é o instrumento musical que está tocando? Vamos escutar de novo, mas agora com os olhos fechados. Vamos ver? É o pandeiro! Música Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o sapo! Rá, rá, rá! Rá, rá, rá! Rá, rá, rá! O grilo brincando em frente ao espelho. Pula bem alto e volta a vermelho. Dança, requebra, gira e balança. Pula bem alto e volta a laranja. Brincar de pipoca, eu quero, eu quero. Pula bem alto e volta amarelo. Na cor de origem, agora vou ver-te. Pula bem alto e volta a vermelho. Pula bem alto e volta a vermelho. O vento soprou. O vento soprou e logo sumiu. Pula bem alto e volta a anil. Pula bem alto e volta a vermelho. E deu um sorriso e uma careta. Pula bem alto e volta a vermelho. Pula bem alto e volta arco-íris. 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 Galinha choca comeu minhoca. Saiu pulando que nem pipoca. Galinha choca comeu minhoca. Saiu pulando que nem pipoca. Galinha choca comeu minhoca. Galinha choca comeu minhoca. Saiu pulando que nem pipoca. Matou e bebê. Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o Tucano! Fília! Cura, cura. Cura, cura! Cura, cura! Cura, cura! Cura, cura! Cura, cura, cura. Segunda triste Site The tussen Nova Car Qual é o instrumento musical que está tocando? Vamos escutar de novo, mas agora com os olhos fechados. Vamos ver? É o trompete. 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 Vamos viajar, vamos, vamos viajar. Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi. Achou! É o pato. Quá, quá. Quá, quá. Quá, quá. Qual é o instrumento musical que está tocando? Vamos escutar de novo, mas agora com os olhos fechados. Vamos ver? É o violino. É o violino. Não. É o violino. É o violino. Tchau.